Música Boa tarde galera, hoje sexta-feira, final de semana chegou né, e o jogo aberto está no ar E hoje vamos falar de futsal, a equipe de São José dos Campos segue na luta pela conquista do Campeonato Paulista Hoje à noite no ginásio do Tênis Clube, todo mundo convidado, porque o time recebe o Jaboticabau às oito e meia da noite E lógico, para falar um pouco mais sobre a partida, a gente recebe aqui no estúdio, como prometido, o goleiro Pezão Boa tarde Boa tarde a todos, alegria e satisfação estar aqui com vocês Boa tarde Carmo O jogo é oito e meia da noite, tá? Oito e meia começa o jogo, estaremos lá para acompanhar o time do Pezão Que semana passada, como sempre, fez uma partida primorosa, isso aqui é uma garantia no golo, viu Andressa? É, tá como a melhor defesa do campeonato, né Pezão? Tá como a melhor defesa do campeonato, e se Deus quiser, ganhando hoje, a gente vai ser a melhor equipe do campeonato É isso que todo mundo quer saber e precisa saber, mas para saber disso tem que estar lá no ginásio hoje É, tá vendo? A derrota para o time de Campinas, é Pezão, foi surpreendente, você até em entrevista à Rádio Bandeirante Disse, ah, nós menosprezamos mesmo o time da molecada, erramos e tal Mas depois vocês conseguiram uma reabilitação fantástica dentro de Garça, 4x0 Conseguiram um bom empate em Suzano, quer dizer, o time retomou o caminho aí Graças a Deus deu tudo certo, né, mas infelizmente naquele dia a gente deu uma pequena menosprezada Mas aí você vê como é a situação No outro dia já tinha um jogo contra o líder do campeonato E graças a Deus a gente conseguiu fazer um 4x0, quer dizer, satisfeito para todos, né Quer dizer, foi um jogo em Suzano, um jogo complicado com vários jogadores de seleção Empatamos numa bacia das almas, quer dizer, o futsal está assim, está dinâmico, está complicado E você não pode menosprezar ninguém, foi o que aconteceu com nós naquele dia Mas aí você está no São José desde o São José Futsal, você veio para cá em 2006, teve uma contusão Ficou em 2007 quando começou o São José Futsal, você é o goleiro titular desde então Você passou por vários técnicos, vários grupos, mudanças de jogadores, mas o time continua forte O que você atribui a isso aí? Eu até brinco, né, graças a Deus o Tiagão conseguiu passar na porta ali, né Ele passou na porta, botaram um pouquinho, porque nós aumentamos o tamanho da porta Os rapazes me ajudaram aqui, nós demos uma aumentadinha e ele passou Não é um esforço, mas passou Ele sabe que a nossa força está na estrutura, né Temos uma comissão boa, temos um treinador excelente, um preparador físico excelente Mas a nossa diretoria é espetáculo, é até aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né A estrutura faz o time, faz o elenco, quer dizer, é o que a gente tem que, por vocês analisarem direitinho Nesses 4 anos que temos o São José Futsal, a gente sempre conseguiu trazer alguns treinos para o São José do Campo Vocês como time já conseguiram se adaptar agora ao Tênis Clube que está reformado Para o jogo hoje contra o Jabuticabal, você acredita que vai ser um jogo bacana? Vai dar para trabalhar bem hoje? Vai, porque o time dele é um time forte, é um time que em um torneio internacional agora lá na Bolívia O nosso time, que cada dia que treina no Tênis Clube, se adapta mais e que se Deus quiser a gente consiga uma bela vitória hoje Muito bem, a gente continua aqui com o goleiro pesão no Futsal de São José dos Campos A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de Guará Também de Copa Paulista e mais aqui do Futsal de São José, a gente já volta